Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabesmanos com mais um vídeo de Fortnite e o curiosidade acabou de sair a lista dos vencedores do concurso Boogie Down, que é um concurso que começou já faz um bom tempo, mas ele terminou no dia 10 de abril, então ele já acabou faz 11 dias, que era onde você enviava uma dança, você criava uma dança própria e enviava para Epic Games para o pessoal do Fortnite e eles avaliariam essa dança, certo? É um concurso que durou bastante tempo, muitas pessoas enviaram suas danças, teve muitos concorrentes e os primeiros 100 colocados desse concurso ganhariam vários prêmios, desde mil V-Bucks até 10 mil e também o campeão do concurso terá sua dança adicionada no Fortnite Battle Royale, olha que bacana. O concurso acabou dia 10, já faz 11 dias, é porque o pessoal da Epic Games tinha que avaliar todos os vídeos, porque teve muitos e tudo mais, enfim, eu vou estar mostrando depois o vídeo que a Epic Games acabou de publicar sobre os 5 primeiros vencedores, os top 5 dos vencedores, mas lembrando que foram os 100 primeiros que ganharam várias premiações, então eu vou estar mostrando agora a lista dos top 100 colocados do concurso Boogie Down. E vai aparecer o campeão, o top 5 do vídeo, eu gostei demais, todas as danças foram muito criativas. Enfim, fiquem aí com as danças, o top 5, os 5 primeiros colocados e comente aí embaixo a sua opinião a respeito dessas novas danças, lembrando que o primeiro colocado terá sua dança adicionada no jogo, eu curti demais, foram danças extremamente criativas, beleza? Então é isso galera, aquele abraço, se vê no próximo vídeo, valeu, fiquem aí com as danças e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal